A atualização do Brawl Stars está chegando galera, isso mesmo, Brawl Stars vai ser atualizado, muitas mudanças vão acontecer, passe de batalha pode entrar no Brawl Stars Também podemos ter aí novidades de Brawlers, skins com certeza, tudo isso vai poder acontecer daqui a pouco no seu Brawl Stars Então se liga só, fica ligado neste vídeo no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera é o seguinte, já estamos de novo com o Brawl Stars Enquanto eu tô aqui na minha conta secundária, eu vou jogar com vocês daqui a pouquinho, eu quero falar sobre as novidades do Brawl Stars Hoje vocês viram essa imagem aí que tá aparecendo pra vocês, isso mesmo, o Brawl Stars terá um Brawl Talk em breve, muito em breve galera Todo mundo aí tá fazendo aquele hype maluco, tentando entender o que pode vir nessa atualização E o que sabemos é que terá uma grande atualização, uma grande atualização e que podemos ter muitas novidades bacanas Galera, é o seguinte, uma imagem que vazou aí, vazou não, na verdade foi lançada no Reddit como uma ideia de uma pessoa É essa daqui que vocês estão vendo aí na tela, rapaziada O Metros lançou lá no Reddit essa imagem e fez um sucesso gigante E como a gente sabe, quando faz um sucesso muito grande, a Supercell vai atrás pra entender o porquê desse sucesso E tenta ver aí se isso é realmente possível pra ser utilizado dentro do jogo Ou não, se é apenas uma viagem da galera e tal, e aí já era, passa Mas, pelo histórico que a gente tem aí de Clash Royale, Clash of Clans e até mesmo dentro do próprio Brawl Stars Muitas coisas que aparecem aí lançadas no Reddit como uma ideia pode sim ser aproveitada dentro do jogo Não sei se agora, se depois, mas pode acontecer E um passo de batalha aí, um estilo de passo de batalha A gente fala passo de batalha que é o que ficou mais conhecido, esse formato de conseguir alcançar aí objetivos E com isso cumprir objetivos, cumprir missões e conseguir com isso chegar aí a ter uma recompensa Uma skin, um Brawler novo, ouro, seja o que for né galera Indiretamente eles fazem isso com o nível que você chega de troféus né Mas ainda é muito pouco, aqui seria uma coisa que tinha muito mais, teria muito mais opções aí E nessa imagem aí feita pelo Metros a gente vê umas coisas muito legais Inclusive aqueles emotes que há um tempo atrás o Brawl Stars lançou A gente vê ali no cantinho o Boo né, o emote do Boo ali Lá em cima tickets, do lado ouro, tem também ali powerpoints, tem nova skin também a gente viu De repente aí um acessório pra um personagem, você poder usar esse acessório em algum dos personagens Um chapéu, alguma coisa assim Isso é muito legal e pode sim acontecer Uma hora ou outra pode acontecer A gente tem que ficar esperando aí pra poder ver o que que vai rolar se teremos o passe de batalha Bom, além do passe de batalha eu sempre dei pra vocês algumas imagens também Bom, são imagens antigas aí e algumas novas de Brawlers novos Essas que eu trouxe pra vocês aqui Essa primeira aqui, o Rango, é um Fighter, um Mythical Brawler Seriam aí Brawlers que foram da mesma forma colocados dentro do Reddit E que poderiam em algum momento vir algo parecido A gente teve um tempo atrás o lançamento de uma imagem Que era um personagem que andava de cavalo E ela soltava um laço e puxava o Brawler pra perto dela com o laço E a gente viu aí a inclusão do Brawler gênio Que é diferente, totalmente diferente do que ela é desenho, né O gráfico dele Mas faz a mesma coisa Joga a mão, puxa e bate É exatamente o que esse Brawler faria Então a gente pode ter aí algumas imagens aqui que eu separei muito legais Essa é por meio do Rango Que é um dano aí como se fosse um bumerangue ele joga E até o Super dele fica rodando os bumerangues em volta dele Batendo em tudo que tiver em volta Então é muito bacana Então algumas ideias podem sair sim daqui Comprovando o que eu disse no passo de batalha Outro personagem aqui é o Mr. Randy Que a gente viu ali há um tempo atrás também no Reddit E ele aí também faria essa questão de rodar as mãos e batendo em tudo E dando dano ali com a mão crescendo, né É o Mr. Irmãozão Então alguma coisa poderia vir também desses estilos A gente pode ver algumas coisas no futuro Ou até mesmo nessa atualização Que venham aí de personagens que a gente tinha visto no Reddit Que é onde eles tiram a maior parte das ideias, galera Pra fazer novas coisas Tem aqui outra novidade Que seria o Chosen Que seria um outro personagem também Tem ele um personagem totalmente diferente do que a gente tem aí Que é um que teria uma madeira Não é uma madeira, é aquele bastão, né E aí ele atacaria Fazia movimentos de ataque diferentes e tal E também teria o poder de jogar Tipo, de afastar como se fosse um terremoto Jogando terra pra cima do... Terra ou solo Afastando solo pra cima do adversário Muito bacana, cara Muito boas ideias muito legais E com certeza podem aparecer em algum momento aí no Brawl Stars Outra novidade que eu trouxe são skins aí Que podem aparecer Então eu trouxe três skins que poderiam aparecer Algumas novas aí Acho que todas novas pra vocês verem Primeiro aí o Spirit Spike É um Spike fantasma, mano É um Spike fantasma Onde ele teria ali O super dele, por exemplo Ele soltaria aquele... As almas do chão Dano, dano Como se fosse almas penadas puxando e tal Um monte de mãozinhas Muito legal E o dano também Ele solta ali os fantasminhas E acaba saindo fantasmas pra todos os lados Dano, dano Isso é muito legal Ficou bonito mesmo, cara Achei bacana A ideia do Burnerman Outra ideia aqui seria essa aqui, ó Do Mortis, mano É o Clow Mortis É o Mortis palhaço, mano Olha que top Essa ideia do Mortis palhaço Ao invés de soltar aí os... Os morcegos, né Na hora do super Ele soltaria de repente balas Pirulitos, etc Dano, dano no adversário Muito legal aí Essa ideia também do... O Jedi Core Então, mais uma ideia de skin Que pode aparecer de repente E a última aqui Que eu achei muito legal também O Builder Frank O Frank Construtor Olha que legal Ele com roupa ali de... De... Trabalhador de construção Com uma marretona, né Um martelo na mão gigantesco E aí Seria mais uma skin muito bacana Pra gente ver No Brawl Stars, cara Eu queria saber de vocês O que vocês acharam de tudo isso Vocês acham legal essa ideia? Acham que fica bacana? Comentem aqui embaixo Qual dessas ideias você acha legal? Se você acha legal o passe de batalha O que você esperaria ver de recompensa Dentro de um passe de batalha? Comenta aí que eu quero saber Bom, vamos então parar de conversar E vamos pra uma partida com a Anitta Bora lá Eu quero ver o que vai dar Já puxei Pique Gema Com a nossa queridíssima Anitta E vamos ver se a gente dá sorte aí De destruir no Pique Gema Com a queridíssima Anitta Bora lá então Já achamos partida Vamos que vamos Sem cortar Sem parar Sem nada Vamos lá Temos aqui uma Jessie E um Brock Ó, pode dar muito bom isso daqui Se os caras jogarem bem aí O negócio vai ser louco, hein, mano Porque olha Vai dar trabalho Isso que eu falo, hein Ó Sei louco Quero só ver qual vai ser a ideia deles ali, mano Meu Deus Já peguei uma Uma gemita ali Nossa Caímos Tá, vamos ver qual que é Eu sei que não deu muito bom no começo não, mano Todo mundo caiu Não gostei disso aí não, hein Vamos lá Vamos ver qual que vai ser Eita O Brock tá vindo junto comigo Quer vir comigo Quer vir comigo Vamos lá Pegamos ele ali Soltei meu Meu urso aqui E vamos ver se a gente consegue reverter isso daqui, né Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Demos dano ali no Brock Vamos ver qual que vai ser Vamos lá Vamos pegar ele aqui, ó Vamos pegar ele aqui, ó Será que vai dar? Vai Aí, ó Que bom Ó, que bom Agora deu bom, hein Agora deu bom Pegamos todo mundo ali Nossa Deu muito bom Deu lindo ali, na verdade Nossa Deu lindo Deu lindo Vamos colocar aqui nosso urso de novo Urso de novo E matamos ali Nossa, mano Meu Deus Que beleza Deu bom, hein Gostei, gostei Vamos pegar aqui Olha, já pegamos 10, mano Meu Deus Tá muito rápido Tá muito rápido, mano Meu amigo Vamos lá Vamos lá Aparecer ali Opa Pegar uma geminha aqui de leve Ô, 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 ô Pegar todas as gemas Não pode ficar com pouca, não Vamos lá Vamos olhar Vamos lá Vamos lá Ai, mano Tava na cara, né Que ia dar isso aí Mas agora a gente consegue tirar ali Porque tá aqui no nosso campo, né Então Mano, só não se der muito Tipo, muito ruim, tá ligado Mas, ó Nossa, mano Meu Deus Vou até botar meu urso aqui, ó Pra poder ajudar eles E aí a gente fica mais de buenas, né Tão ficando de bonas Tranquilão, tranquilão Tranquilão Ali a gente vai ficando tranquilo Não tem problema Vamos tentar salvar ali Nossa, mano Nossa Mata ele Isso Olha lá Agora o bom é isso daí, galera Como tá aqui do meu lado Então é muito mais tranquilo morrer do lado do campo Porque é muito difícil os caras virem aqui Tirar as gemas e sair fora Então tá muito mais fácil Pra gente morrer aqui tá tranquilo Até porque a gente não consegue se segurar sozinho e tal Mas tá ok Olha lá, vamos dando Boa, demos dando ali bastante Vamos lá, vamos lá, vamos lá Segurar aqui, ó, não dá não, não dá pra vocês não Meus amigos, agora eu quero ver Eu vou ficar com 15 gemas Agora eu quero ver o que vai acontecer, mano Não dá, né, sem chance Agora já foi Aí sem chance, ó, ó que beleza, ó que beleza Não tem chance não, já foi Vou pegar a 16 ali também 16 gemas Meu amigo, agora foi bom, 16x2 Não tem jeito, muito bom Gostei, ainda fui o craque do jogo, mano Então é isso Essa é a ideia, mano, muito top subir assim Então é isso Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, mano Se você curtiu, comenta aqui embaixo o que você achou do passo de batalha Novas skins Possibilidade de novos brawlers O que você achou de tudo tudo? Achou da hora? Achou bacana? Comenta aqui que eu quero saber, hein, rapaziada É claro, não esqueçam Todos os dias tem live lá no Facebook Com o gift card se bater a meta Então não vacila, mano Vai lá no Facebook O link tá aqui na descrição Vai na página Já curte a página E espera aí Porque hoje tem live lá E hoje eu vou falar Que hoje vai ter torneio E vai ter gift card pro vencedor Então é isso Não esqueçam Tamo junto, galera É nóis Muito obrigado a todos Um abraço Fui! E aí